Então, o que acontece? O projetor, você tem que baixar a menor resolução do Windows, a menor que tiver, aqui só tinha 800, aí fica usável, não fica igual o meme, que a resolução do meme é mais ainda, aí fica melhor ainda. Aí ó, como da hora. É que no vídeo, do começo do vídeo, o Gabriel viu como é que tava, eu joguei, aí ele jogou a resolução em 1. Cara, com HD. Aí fica tudo empurrado, meu. O que eu gostei foi isso aqui ó, poder cortar a apresentação. Ninguém que essa vez estourinha não, triste. Ah, você tá falando do Nintendinho lá? É, essa versão aí é do Super NES. Super NES? Não, do NES mesmo, Super não, do NES. Esses bonequinhos aí ó, do Master System também, tem assim ó, as cabecinhas, as cabecadinhas. E o engraçado que passou a resolução, ó, dá pra ler tudo, cara. Liberados pelo arrogante Willy Metranca, os matadores são um bando de ex-militares, militantes, que tomaram um arranha-céu, abandonado. Eles são armados, até os dentes não são perigosos. É, é isso aí ó. Perfeito. Então, já? Caramba. Oi? Eu já tinha passado, não né? Eu acho que eu desisti do Bang. Não tem jeito né? Joga o pico celular que eu sinto que tá da hora do projeto. Aí ó, fica bom sim. Ah, e ó! R$ num. R$ num. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí